Boa noite, o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, recebeu hoje os partidos políticos com assento parlamentar para falar da atual situação do país. O MLSDP e PSD foi a primeira força política a encontrar-se com o Chefe de Estado de São Tomense. Os sociais-democratas defendem a não realização de eleições legislativas antecipadas. Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, chefe do atual Governo, tem tido uma prática retirada de fuga ao diálogo e fuga ao debate que, num quadro do regime democrático, o Governo, como sabem, depende politicamente da Assembleia Nacional e o povo, ao constituir o Parlamento através das eleições, diz que o Governo, como depende politicamente da Assembleia, deve discutir através dos representantes do povo os problemas da nação. E o que nós do MLSDP pretendíamos, acima de tudo, é discutir esses problemas, censurar o Governo e se chegássemos à conclusão de que, de facto, não existem as condições para que este Governo continuasse a exercer as suas funções, utilizaríamos o instrumento, e é este que nós o introduzimos, o instrumento correto em democracia, que é uma moção de censura. Mas as próprias leis dizem que, após a discussão, a moção de censura pode ser retirada caso os deputados cheguem à conclusão de que não é necessária a queda do Governo. Infelizmente, este debate não teve lugar porque, no quadro, e é bom sublinhar isso, no quadro da estratégia do ADI, o ADI tornou público que quer eleições e fixou uma estratégia. Essa estratégia passa por alguns momentos. Vimos um que foi a desistência ou a renúncia de, Sra. Exª, Sr. Presidente da Assembleia do Cargo. Vimos ontem o comunicado do ADI anunciando a nação de que os Srs. Deputados deveriam abandonar o Parlamento, portanto, estando a tipificar um quadro para a dissolução da Assembleia. Não é isso que nós desejamos. Nós pretendemos, e neste momento, discutir aquilo que é a governação do país, não a realização das eleições. E o Presidente da República, qual é a luz que ele tem para colocar neste túnel? Sabe, a Sra. Exª, Sr. Presidente da República, está preocupado. Preocupado, não só com o Estado da Nação, preocupado com os últimos conflitos. Chegamos a um ponto que eu, pessoalmente, considerei, a última sexta-feira, como o dia da vergonha na nossa democracia, pelo comportamento de alguns colegas, deputados. E deixa-me dizer, sem autorização de ninguém, aproveitar esse canal para pedir as desculpas ao nosso povo pelo comportamento dos nossos colegas, todos, independentemente da bancada que pertence, porque nós demos, de facto, um mau exemplo de cidadania com aquelas práticas que nós exercemos na Assembleia Nacional. O Partido da Convergência Democrática disse que o Presidente da República está preocupado com a situação política no país. O PCD denuncia a tentativa de se forjar uma crise política e afirma que vai defender o regular funcionamento da Assembleia Nacional. A leitura do PCD é uma tentativa de forjar uma crise, uma crise política que não existe no entender do PCD, tendo em conta que uma moção de censura é um instrumento jurídico democrático em qualquer sociedade democrática e que não se revê nessas atitudes muito arrogantes e pouco democráticas e muitas vezes intempestivas, tanto do Governo como do ADE, para se tomar as disposições que têm sido tomadas como se estivéssemos a viver num clima de crise profunda no país, não só social, como institucional. Portanto, o PCD não se revê nessa crise. Portanto, o PCD revê num diálogo concertado, num diálogo frequente, num diálogo entre todas as forças, para que quem sai a ganhar o Santo Meio Príncipe. E não se pode remeter o país a uma situação em que, por causa de uma moção de censura, se vê toda essa, desculpa o termo, panaceia que se tem vindo a ver no país. Ora, é pugilatos, ora é dimissão do Presidente da Assembleia, ora é o senhor, os deputados dali que não vão comparecer à Assembleia, a todo um conjunto de situações programadas em cerca de 72 horas, que é tudo uma instrumentalização nunca vista, por causa de uma moção de censura. Qualquer país democrático tem uma moção, os parlamentos interpõem, dois deputados podem interpôr uma moção de censura. Não se percebe, é porque de tanta correria, de tanta agazarra, tem-se feito a volta de uma moção de censura, que é um instrumento legal, um instrumento regulamentar, um instrumento que faz parte do Regimento e da Constituição de Santo Mestre. Portanto, não se percebe a razão de tudo isso. O MDFMPL também foi recebido pelo Presidente da República. O Partido Liberal disse que a oposição tem estado a agir com base na Constituição e no Regimento da Assembleia Nacional. O que viemos aqui dizer ao Sr. Presidente da República é que, porque fazemos parte da oposição, estamos solidários com a oposição, a oposição até este momento, do nosso ponto de vista, não tem feito nada, nada, nada de ilegalidade. Portanto, todo o passo que a oposição tem dado até este momento, tem sido feito com base na Constituição e no Regimento da Assembleia Nacional. E qual foi a receptividade da parte do Presidente? Não se trata aqui da receptividade do Presidente. O Presidente quis ouvir-nos, e pronto, nós dissemos a nossa posição, mas essa posição traduz exatamente naquilo que eu acabei de dizer agora. O que temos vindo a fazer até agora, até este momento, tem base na Constituição e no Regimento da Assembleia Nacional. Ouvir o Governo é perfeitamente normal, está na Constituição e no Regimento da Assembleia Nacional. O Partido ABEI fechou o ciclo de audiências separadas com o Presidente da República. A Ação Democrática Independente disse que o país está perante uma crise do órgão legislativo e aconselhou a realização de eleições legislativas antecipadas para que o povo se possa pronunciar. Nós, o ADI, é que solicitamos um encontro, uma audiência com a Sua Excelência, o Presidente da República. Prontamente, a Presidência aceitou o encontro, que ficou marcado, aliás, para amanhã, mas nós recebemos depois uma comunicação da Presidência que, devido à situação política, esse encontro estava para a quarta-feira, passou para a terça-feira. É bom que se esclareça isto. Depois, dizer que o encontro correu normal, um encontro onde nós espelhamos as nossas preocupações, a Sua Excelência, o Presidente da República, e mostramos o nosso ponto de vista da situação política em que o país se encontra. E estas preocupações, quer nos enumerar, quais são? Bom, todo mundo sabe que, neste momento, a Assembleia não está funcional. Estamos esperando uma crise de um órgão de soberania tão importante como a Assembleia Nacional. E, como toda a gente também se lembra, que Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, havia dito que, em democracia, a moção de censura é normal. Também nós achamos que, em democracia, chamar o povo para se pronunciar é normal. E é mais democrático devolver palavra ao povo. O ADI, tendo em conta tudo o que está a acontecer, sugere, aconselha, que, rapidamente, se vá às eleições antecipadas, para que o povo possa pronunciar sobre os seus representantes. E digo mais, nós estamos disponíveis para assinar um compromisso, um termo de compromisso, aquilo que for. Então, caso o ADI não vença as eleições, o ADI irá deixar quem ganhar as eleições governar quatro anos, uma legislatura. O ADI entende que a solução é eleições? Não há outro arranjo democrático sem ser eleição? Nós tentamos, nós demonstramos, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, porque nós é que vivemos o clima no Parlamento. Nós é que trabalhamos todos os dias nas comissões especializadas. Porque o serviço da Assembleia não é só plenária, como muita gente pensa, porque plenária sai na televisão. Nós, quase todas as semanas, trabalhamos nas comissões. E nós, já há muito tempo, que o clima vem agudizando, e nós achamos que não há condições para nós continuarmos com essa Assembleia como está. Os partidos políticos da oposição acusam Patrício Trovoada e o seu partido ADI de ter montado uma verdadeira encenação para enganar a opinião pública nacional e internacional relativamente à existência de uma crise na Assembleia Nacional. Num comunicado lido hoje à imprensa, a oposição afirma não existir qualquer crise no país, muito menos na Assembleia Nacional. Segundo os partidos políticos da oposição, os últimos acontecimentos resistados na Assembleia Nacional são uma verdadeira encenação montada pelo primeiro-ministro e chefe de governo, Patrício Trovoada, e o seu partido ADI, visando enganar a opinião pública nacional e internacional com a pretensão de destabilizar a Assembleia Nacional. Na reunião plenária de sexta-feira última, após demorado tempo de espera para que a sessão se iniciasse, o secretário-geral do ADI fez uma contundente e insultosa intervenção, na qual atacou tudo e todos na oposição, declaração que foi escutada no maior silêncio por todo o plenário. Contrariamente a isso, quando foi dada a palavra ao deputado da oposição, o secretário-geral do ADI e a sua bancada, numa manifestação absolutamente mal criada, irredutível, absurda e antidemocrática, não permitiram que o mesmo falasse, inviabilizando por completo a sessão, o que viria a culminar, tal como foi visto por todos os telespectadores, com a cobarde à agressão física de deputados do ADI aos deputados da oposição. Terceiro, por seu lado, o presidente da Assembleia Nacional, após ter assumido uma atitude meramente contemplativa durante os atos então verificados, abandonou a sessão por tempo indeterminado, sem consultar o plenário e sem obter deste a devida anuência, quando devia interromper a sessão para a reposição da ordem e a retoma dos trabalhos, tal como determina o regimento. Os partidos políticos da oposição entendem ainda que Patrícia Trovada e o seu partido, ADI, em vez de adotarem uma postura de entendimento e diálogo, adotaram pela política de confrontação e de mentira. Na vil tentativa de instalar no país um clima de insurreição, com contornos muito preocupantes, tal como o próprio primeiro-ministro publicamente declarou. Por conseguinte, gostaríamos de informar à opinião pública nacional e internacional de que não existe qualquer crise no país, muito menos na Assembleia Nacional, um órgão colegial que funciona regularmente em todos os seus serviços, tanto de natureza política como administrativa, desde que haja a garantia de uma maioria absoluta de deputados em efetividade de funções. Perante os fatos, os partidos da oposição apelam ainda à compreensão do povo de São Tomé e Príncipe, no sentido de se manter calmo e serrino. O partido ADI pretende introduzir no Tribunal Administrativo todo o processo ligado à atual crise política no país. Numa conferência de imprensa dada hoje, o grupo parlamentar desta formação política no poder reafirmou a suspensão de todos os seus membros das atividades parlamentares. A Comissão Política do ADI solidarizou-se com o Presidente da Assembleia, Ivaristo Carvalho, que ontem demitiu-se das suas funções. Da atitude corajosa que tomou ontem a colocar à disposição a renunciar ao cargo de Presidência da Assembleia Nacional. Nós achamos que, na realidade, foi uma situação que já vem arrastando há bastante tempo e chegou ao seu ponto mais alto, o ponto mais alto este, que concluiu com a cena triste, infelizmente, que assistimos na última sessão parlamentar. Num ato contínuo, o partido no poder anunciou a suspensão de todos os seus membros das atividades parlamentares. Enquanto perdurar a situação de incerteza na Assembleia Nacional. E, com isso dizer, o ADI está a manifestar a sua vontade livre, inequívoca, de que somos um partido democrático e queremos viver numa sociedade sã, livre de qualquer outras questões. Quanto ao funcionamento da Assembleia, nós verificamos que um grupo de deputados introduziu na Assembleia Nacional um pedido para a convocação de uma plenária. Ora, vejamos, a Assembleia Nacional tem uma mesa da Presidência, que é composta pelo Presidente da Assembleia, que neste momento já não existe, e temos os dois vice-presidentes. Um dos vice-presidentes, pela decisão do ADI, portanto, estamos suspensos de todas as atividades. Uma outra é a senhora deputada Maria das Neves, que não se encontra em função. E, por conseguinte, neste momento, a mesa da Assembleia não está a funcionar. Por tudo isso, o partido no governo promete introduzir no Tribunal Administrativo todo o processo ligado à atual crise política, que consideram ser anómala. Paralelamente, vão remeter igualmente uma carta ao Presidente da República, às representações diplomáticas e à comunidade dos países da língua portuguesa, Cplp, sobre a situação reinante no país. Connosco em estúdio está o Secretário do Estado para a Juventude e Desporto, Abnildo Oliveira, que vai apresentar o comunicado sobre o Conselho de Ministros Extraordinário. Boa noite, Sr. Secretário do Estado. Boa noite. Boa noite, caros telespectadores. Passo a leitura do comunicado do Vedrano Conselho de Ministros, reunidos extraordinariamente. Portanto, reuniu-se hoje, terça-feira, dia 27 de novembro de 2012, pelas 14h, em sessão extraordinária, o Vedrano do Conselho de Ministros, sob a presidência de S. Exª, Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. Patrícia Emery Trevoada. A referir a sessão, debruçou-se exclusivamente sobre a análise da situação política interna, tendo aproveitado a oportunidade para apreciar uma adenda ao acordo relativo ao 10º Fundo Europeu de Desenvolvimento, assinado esta manhã com a União Europeia, representada pela sua Embaixadora, acreditada no nosso país. Com efeito, reconhecendo o bom desempenho do Governo na execução dos projetos inscritos no 10º FED, isto é, na execução do Programa de Ajuda da União Europeia a Santo Meio Príncipe, o Venerando Conselho de Ministros congratulou-se com tal gesto que se traduziu num reforço de 20%, ou seja, 3.400.000 euros de ajuda da União Europeia para o Orçamento Geral do Estado para o próximo ano de 2013. Na análise da política interna, o Venerando Conselho de Ministros constatou com profunda satisfação que, apesar das dificuldades por que passa o mundo inteiro e das incessantes tentativas do MLSTP, PCD e MDFM para criarem uma situação de caos e de ingovernabilidade no país, a situação social não registra qualquer sobressalto, a confiança do povo e dos parceiros internacionais de desenvolvimento permanecem estável. O Venerando Conselho de Ministros constatou que o MLSTP, PCD e MDFM enverdaram-se por uma empresa de perturbação constante e sistemática do Governo com o intuito de desviar dos verdadeiros problemas do país. A renúncia do Presidente da Assembleia Nacional, segunda figura do Estado, fez com que um grupo de deputados dos partidos da oposição, MLSTP, PCD e MDFM, alguns dos quais, cuja situação de efetividade de funções se questiona, achou-se no direito de convocar uma reunião plenária destinada à eleição do novo Presidente da Assembleia Nacional e ao debate da moção de censura. Num desrespeito sem precedentes pelo órgão de soberania do governo, num comunicado lido nos meios de comunicação social, um grupo de deputados do MLSTP, PCD e MDFM, instam os serviços de Assembleia para convidar o governo para uma sessão plenária da Assembleia Nacional. O venerando Conselho de Ministros considerou que uma tal atitude viola grosseiramente o princípio da separação de poderes e da colaboração que deve existir entre os órgãos de soberania e questiona a legitimidade destes deputados para tais iniciativas. O venerando Conselho de Ministros considera que, ao abrigo do artigo 17 do regimento da Assembleia Nacional, nenhum deputado, nem isoladamente, nem em conjunto, tem o poder de convocar uma plenária da Assembleia Nacional. Tal competência está reservada, nos termos do artigo 63 do referido regimento ao Presidente da Assembleia Nacional, a quem está legalmente imposto um requisito de forma, a saber, a necessidade de proceder à convocatória obrigatoriamente por escrito, de modo que o deputado delas tome efetivo conhecimento com antecedência mínima de 48 horas. Assim, nenhum suporte legal confere ao referido grupo poderes para convocar a plenária da Assembleia Nacional para amanhã, pelo que o venerando Conselho de Ministros considera que se está perante um ato de exurpação de poderes que remete inesoravelmente para a inexistência absoluta quer desta alegada convocatória, quer dos atos que vierem eventualmente a ser praticados nas pretendidas sessões do dia 28 de novembro, amanhã. O venerando Conselho de Ministros notou ainda que há igualmente uma violação dos preceitos regimentais usurpando poderes e adulterando todos os princípios e regras que presidiam, até então, as relações entre o órgão de soberania governo e o órgão de soberania Assembleia Nacional. Porque assim é, e até que esteja reposta o regular funcionamento da Assembleia Nacional, o governo não participará em nenhuma atividade organizada pela mesma. Reponho, porque assim é, e até que esteja reposta o regular funcionamento da Assembleia Nacional, o governo não participará em nenhuma atividade organizada pela mesma. O venerando Conselho de Ministros está ciente de que o povo e a comunidade internacional não compreenderão e não aceitarão que este grupo de deputados assuma os destinos de um órgão plural de representação popular e derrube um governo de uma forma irresponsável, ilegal e a todos os títulos antidemocráticos. O venerando Conselho de Ministros notou com profunda estupefação que precisamente no período de discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado, o Orçamento do Cidadão, é que os partidos de oposição propõem uma moção de censura com o objetivo de impedir a materialização pelo governo de projetos devidamente elaborados com a participação direta dos cidadãos, tais como Construção e estabelecimento de postos policiais em Santo Amaro, Riboc, Ribamato, São Marçal e Ribeira Afonso. Construção do Comando Distrital da Polícia de Caué. Aquisição de carro de bombeiro para Cantagalo. Instalação de sistema judicial na região autônoma do Príncipe. Estabelecimento de delegações da PIC nos distritos. Construção de salas de aulas em Ribeira Afonso. Construção de jardim de infância em Ponta Fico. Construção da escola em Porto Alegre. Construção de salas de aulas em Monte Café. Construção de lar de estudantes. Electricidade do plano de Águazé e Ubabudo. Abastecimento de água a populações de praias Gamboa, Cruz e Loxinga. Estrada de Santana, Micondó. Construção de estrada Mulundo, Ponte Graça. Reabilitação da estrada a aeroporto Praia Gamboa. Reabilitação de estrada Sangembu, Igreja Nova Apostólica. Reabilitação de estrada do mercado de Oque del Rey, Bairro da Liberdade. Saneamento das zonas de Praia Gamboa, Loxinga e Cruz. Construção da ponte em Ribeira Peixe. Proteção do Rio Provaes. Reabilitação de estrada que liga o bairro Bengá a Rosema. Reabilitação de estrada que liga Ilhéu a Desejada. Construção de estrada que liga ao cemitério de Santo Amaro. Reabilitação de estrada de vanguarda Fujifala. Reabilitação da estrada que liga Diogo Simão a Gleba e Capela. Reabilitação das estradas de todas as ruas da Vila de Bombom. Reabilitação da estrada que liga Conde a Micoló. Reabilitação, realização de obras de saneamento e drenagem nas localidades de Petepeta, Pema Pema, São João da Vargem. Instalação de rede de abastecimento de água a São Gabriel e Bairro Verde. Reabilitação de rede de água de Vila Dolores. Construção de postos de saúde em Santana. Construção de centro de mesós, centro de saúde de mesós, queria dizer, e por último, requalificação dos arruamentos da cidade de Santo António na região autónoma do Plíncipe. O Governo do Conselho de Ministros constatou ainda que tais diligências dos partidos políticos da oposição visam igualmente impedir a destruição pelo governo do crédito destinados aos jovens empreendedores e aos agricultores, produtores e transformadores numa base justa e criteriosa jamais por eles aplicada. face à notória degradação da situação e os riscos de uma evolução que fuja ao controle das autoridades competentes, o Governo do Conselho de Ministros apela a que sejam acionados todos os mecanismos constitucionais e legais de modo a que se ponha termo imediato a esta crise e se vire definitivamente a página. O Governo do Conselho de Ministros apela a calma e ao respeito pela ordem pública e garante que as forças de manutenção da ordem estarão preparadas no sentido de preservar e proteger os direitos de todos. Finalmente, o Governo do Conselho de Ministros considera que o alastrar desta situação será irreversivelmente prejudicial para a imagem do país, para a nossa democracia e implicará custos que ninguém pode hoje imaginar. boa noite, este foi o teor do comunicado do Vedrano Conselho de Ministros na sua sessão extraordinária desta tarde. Portanto, em direto connosco teve o Secretário de Estado para a Juventude e Desporto, Abenildo de Oliveira. A União Europeia vai reforçar a ajuda financeira a São Tomé e Príncipe. O acordo foi rubricado hoje pela Embaixadora da União Europeia, Cristina Barreira, e pelo Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada. Este donativo deve-se ao fato desta organização internacional ter avaliado positivamente o desempenho do Governo e a gestão dos recursos disponibilizados ao país nos últimos anos. O reforço do Programa Indicativo de Desenvolvimento da União Europeia para São Tomé e Príncipe em 3,4 milhões de euros é o reconhecimento do bom desempenho e boa gestão dos recursos disponibilizados pela instituição ao país nos últimos anos. O acordo foi rubricado entre as partes hoje, durante a reunião denominada Diálogo Político, que a União Europeia tem regularmente com os países que apoia. Portanto, aproveitamos esta reunião para fazer a assinatura com o Sr. Primeiro-Ministro desse aumento. Portanto, esse aumento do Programa Indicativo Nacional para São Tomé e Príncipe corresponde, digamos, ao reconhecimento por nossa parte da forma como tem sido executada, da forma exemplar, se podemos dizer assim, como tem sido executada os fundos que têm sido postos à exposição de São Tomé e Príncipe pelo Orçamento da União Europeia e que permitiu, no momento em que fizemos uma avaliação a médio termo, concluir e atribuir a São Tomé e Príncipe um aumento de 20% do montante que tinha sido inicialmente previsto para o período que vai terminar agora em 2013. Sobre a atual situação política do país, a embaixadora da União Europeia sublinhou. Da nossa parte, a nossa posição é muito clara, nós não temos absolutamente que interferir na política interna dos países, portanto, limitamos-nos a ouvir aquilo que as autoridades de São Tomé e Príncipe têm a nos dizer sobre a situação política do país e a nossa posição é sempre muito clara nesse aspecto é que nós somos defensores dos princípios democráticos mais strictos e que todos os atores da vida política devem ser, segundo o nosso ponto de vista, respeitadores do jogo democrático e das regras que esse jogo implica. Ao país, caberá agora manter a boa gestão dos recursos para continuar a merecer a atenção deste importante organismo internacional? Teremos que continuar a executar com sucesso os projetos que se inscrevem no quadro deste programa indicativo nacional que está em curso com a União Europeia e que provavelmente iremos já no início do próximo ano e significa dizer que a União Europeia reconhece que o Estado de São Tomé se tem vindo a executar com sucesso e de boa forma esse fundo que é colocar a nossa discussão. A verba vem reforçar o montante já disponibilizado pela União Europeia para o triênio 2010-2013 no valor total de 20,5 milhões de euros. O MCC, organismo norte-americano que avalia os indicadores da boa governação nos países em vias de desenvolvimento acaba de dar a nota positiva a São Tomé e Príncipe. Dos 20 indicadores avaliados pelo MCC, o país teve 15 avaliações positivas, entre as quais 5 acima dos 90%. Igualmente dos 3 indicadores chave, nomeadamente o controle da corrupção, o direito democrático, São Tomé e Príncipe obteve avaliação positiva. Desde que São Tomé e Príncipe vem sendo avaliado pelo MCC, nunca se chegou a um resultado tão positivo, sobretudo se tivermos em consideração que as instituições fonte utilizadas pelo MCC foram o FMI, a OMS, a Unesco, o Banco Mundial, a Sociedade Financeira Internacional, entre outras. Assim sendo, São Tomé e Príncipe está perto de alcançar o Estatuto de Compacto. A reunião do Conselho de Administração deste organismo americano está agendada para o dia 20 de dezembro próximo. O Ministro da Cultura, da Educação, Cultura e Formação, Olinto Daio, visitou recentemente Portugal, onde, dentre vários encontros, reuniu-se com a Associação dos Estudantes São Tomenses, em Coimbra. Olinto Daio fez ontem o balanço da visita que permitiu o estreitamento da cooperação entre os dois países no domínio da educação. Desenvolver um ensino de qualidade em São Tomé e Príncipe até 2022 foi o principal objetivo da visita do Ministro da Educação, Cultura e Formação a Portugal e que proporcionou a Olinto Daio encontros com responsáveis de algumas instituições com experiência académica universitária com vista a firmar parcerias com as mesmas. No Horizonte de 2022 queremos uma educação de qualidade sobretudo um ensino superior de qualidade e na busca de soluções para que possamos desenvolver no país um ensino superior de qualidade nós fomos a busca de parcerias encontros com instituições que já têm uma certa experiência académica universitária e nesses encontros ficamos felizes porque hoje São Tomé e Príncipe está no mapa do mundo as pessoas sabem o que está acontecendo em São Tomé e Príncipe as informações sobre os ganhos que o país vem conseguindo no âmbito econômico alguns indicadores em que São Tomé e Príncipe vai subindo portanto essas notícias estão a ser também recebidas no âmbito académico científico e as pessoas estão satisfeitas e estão dispostas também a colaborar no âmbito científico para que o país possa dar esse salto qualitativo O Ministro da Educação Cultura e Formação teve também a oportunidade de reunir-se com a Associação de Jovens Estudantes Santomenses na cidade de Coimbra Aproveitamos também em Coimbra estar com a Associação dos Jovens Estudantes Santomenses também foi importante foi uma interação que permitiu-nos conhecer mais os problemas que eles vivem e também eles apresentaram algumas soluções que permitam para que haja mais comunicação entre o próprio Ministério e a Associação dos Estudantes De relembrar que os estudantes santomenses no exterior passam por imensas dificuldades financeiras face aos constantes atrasos da chamada ajuda de custo enviada pelo governo A Embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe fez a sua primeira visita de trabalho à região autónoma do Príncipe Paula Silva encontrou-se com as autoridades regionais e visitou setores como a Saúde Educação e a Instalação do Centro Cultural Português É a sua primeira visita à região autónoma do Príncipe depois da sua acreditação como Embaixadora de Portugal em Santo Meio e Príncipe Eu vim ao Príncipe apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente do Governo Regional e ao Sr. Presidente da Assembleia e trocar um pouco impressões conhecer a realidade local também e ver e trocar impressões sobre o modo como alguns programas estruturantes da cooperação portuguesa estão aqui a ser aplicados ouvir a avaliação que é feita ver o que é que podemos fazer melhor porque Portugal continua muito empenhado no aprofundamento do relacionamento bilateral com o país e naturalmente também com com a região autónoma do Príncipe e nessa medida procuramos fazer melhor redinamizar o nosso relacionamento e garantir uma melhor eficácia do que já tem vindo a ser feito Após encontros em separados com o Presidente do Governo e da Assembleia Regional Paula Silva visitou os sectores de saúde educação e a instalação do Centro Cultural Português Temos relativamente à biblioteca da Escola Secundária de Santo António poderemos tentar facultar alguns manuais que temos no Centro Cultural e que podem servir para ajudar os alunos já percebi-me por exemplo do modo de funcionamento do nosso Centro Cultural Português da importância que podemos ter em criar sinergias com o Centro Cultural do Príncipe enfim acho que também visitei o hospital visitei a Escola Secundária tive também a oportunidade de ver o modo como estão a funcionar os Centros de Educação Profissional no âmbito do Projeto Escola Mais porque nós achamos que é muito importante de facto formar pessoas de forma a que o país possa apropriar-se e criar recursos humanos que possam tomar nas suas mãos enfim o destino do país e com ofícios importantes como a carpintaria a alfaiataria a informática portanto tudo isso eu acho que é muito útil para mim para me perceber como está a funcionar e se nós podemos fazer alguma coisa para melhorar esse funcionamento Embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe pela primeira vez na cidade de Santo Antônio O Sindicato dos Trabalhadores do Estado reuniu-se nesta segunda-feira com o Corpo Diretivo dos Licenciados para comunicar o andamento das negociações com o Governo Aurélio Silva falou sobre os resultados alcançados até ao momento O encontro teve como objetivo dar ao Corpo Diretivo e aos licenciados o parecer sobre as negociações com o Governo para o pagamento das indenizações Relativamente ao encontro com o Sr. Primeiro-Ministro já confirmou-nos que efetivamente no orçamento de 2000 já está metido a verbo para pagar o estabilho licenciado neste orçamento portanto já é esta confirmação e nós podemos apreciar a equipa que foi e também dizer que efetivamente de maneira nenhuma iria portanto negociar com a dita associação do Sr. Noite no encontro que não tinha vínculo nem durante a trajetória desde 2002 saber que foi só o Sindicato do Estado que liderou todo o processo do estabilho licenciado Além do encontro com o Primeiro-Ministro e Chefe de Governo o Sindicato dos Trabalhadores do Estado também reuniu-se com o Diretor do Orçamento Relativamente ao encontro com o Presidente da Comissão que é portanto ao mesmo tempo o Diretor do Orçamento nós tivemos portanto já conhecimento que havia algumas informações contraditórias portanto a nível das finanças o Rato da Rizei havia dito que e anteriores governos já havia dito que os estabilhos licenciados já tinham recebido o dinheiro isso não corresponde à realidade mas tivemos portanto como sabe em 2005 o governo criou uma comissão presidida pelo Dr. Abel Paulino Dr. Abel Paulino que é presidente daquela comissão daquela altura já foi a finança clarificar as tranches que foram definidas e os acordos que tinham sido assumidos desde aquela altura com os estabilhos licenciados o sindicato dos trabalhadores do estado aproveitou a oportunidade para manifestar a sua solidariedade para com o governo face aos últimos acontecimentos no país nós tomamos conhecimento também com algumas contradições existentes no país queremos dizer ao governo que estamos solidários com ele esteja ele onde estiver lá estaremos lá de lado e que podem contar conosco com todo o apoio disponível da nossa massa trabalhadora segundo o secretário geral dos trabalhadores do estado todo o processo já está clarificado e a verba está orçamentada restando apenas a aprovação do orçamento geral do estado para 2013 durante três dias os dirigentes sindicais filiados na organização nacional dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe central sindical participam num seminário sobre a liberdade sindical e a negociação coletiva o seminário iniciado ontem visa capacitar estes representantes dos trabalhadores em matéria de leis e de negociações com os parceiros cerca de 20 líderes sindicais estão reunidos desde ontem no arquivo histórico para um seminário sobre liberdade sindical e negociação coletiva o encontro de três dias visa capacitar aqueles que estão a serviço dos trabalhadores para os membros da organização é necessário que esse tema seja de uma forma mais abrangente é necessário que as pessoas conheçam bem as leis do país que tem a ver com a liberdade sindical e também a negociação coletiva a questão da negociação coletiva é muito importante porque o sindicato vive digamos negociando então quando a negociação com os parceiros é necessário que a parte sindical esteja munida de capacidade técnica para poder levar a cabo uma negociação sindical no primeiro dia do encontro as leis do país referente à liberdade sindical estiveram em debate e para os próximos dias os participantes vão analisar questões ligadas à negociação coletiva com o objetivo de munir tecnicamente os membros dos sindicatos para facilitar as negociações com os parceiros relacionados com o apoio do CFOZAP que é uma instituição portuguesa ligada ao IGT de Portugal para dar aos nossos membros alguns elementos necessários do ponto de vista técnico para lhes facilitar no processo da negociação a nível das empresas e serviços organizado pela ONSTEP CS e com o apoio da CFOZAP o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe espera que os responsáveis sindicais estejam habilitados a exercer as suas funções com maior nível de conhecimento sobre as leis do país e com maior capacidade de negociação com as entidades empregadoras A campanha de sensibilização contra a violência doméstica chegou hoje ao distrito de Cantagalo A iniciativa visa informar e sensibilizar a população para a redução do índice de violência doméstica no país Foi com este hino que arrancou a campanha de sensibilização contra a violência doméstica no distrito de Cantagalo mas concretamente na cidade de Santa Ana A violência doméstica atinge a toda a gente Há uma má interpretação da lei dizem que a lei é só para proteger as mulheres e isso não corresponde à verdade A lei da violência doméstica é para proteger os homens as mulheres as crianças a família Portanto, o que nós queremos aqui dizer e durante essa campanha é chamar a atenção das pessoas em casos de violência doméstica que denuncia De janeiro a outubro deste ano já foram registrados mais de 800 casos de violência doméstica no país cifra que poderá aumentar até o final do ano Só com diálogo respeito pela família e autoconfiança será possível com matar a situação das famílias estarem mais congregadas e lutarem contra este fenómeno ou aquele ou aquela que estiver porque é uma questão que nós vemos que as pessoas perderam estão perdidas as pessoas não acreditam em si próprios e não acreditam naquilo que fazem se cada um de nós acreditasse naquilo que nós fazemos então teríamos o problema resolvido e outro problema é que é o problema de fé muita gente não tem fé então quem não tem fé refugia-se numa outra coisa mulher não vai esclavar homem também não vai esclavar mulher essa coisa de bater não pode sim tem que conversar como deve ser com o marido e marido também tem que conversar com a mulher dentro de casa para obedecer homem se deve ser mulher mulher também obedece homem deve ser haver uma união no lar porque só com essa união é que se pode obter um bom vivimento a campanha termina o dia 2 de dezembro mas até o dia 10 a comissão organizadora desta atividade continuará com trabalhos de sensibilização sobre a violência doméstica e direitos humanos investir na proteção social é investir no futuro é o lema de uma formação de três dias que arrancou hoje na casa da cultura o evento organizado pelo governo com o apoio da unicef visa acolher subsídios para a elaboração de uma estratégia eficaz de proteção social para os próximos dez anos ONG sociedade civil instituições que lidam com a proteção social participam nesta formação sob o lema investir na proteção social é investir no futuro que a proteção social pode e deve ser uma componente chave em termos econômico e social das políticas de desenvolvimento mas para que isso aconteça temos que mudar a maneira de formular e implementar estratégias de proteção social a formação visa acolher subsídios para a elaboração de uma estratégia nacional eficaz para a proteção social que ajudará o país a ultrapassar os obstáculos resultantes da pobreza a importância de se construir uma política de estratégia de proteção social porque deste vosso exercício deverá resultar uma estratégia mais inclusiva que irá auxiliar o governo e os parceiros do país no desenvolvimento de uma agenda mais sistemática e abrangente de proteção social em São Tomé e Príncipe o governo considera fundamental dispor de uma política nacional sobre a proteção social e os seus respectivos planos de ação documentos básicos para configurar um sistema sólido e coerente a política nacional representa a visão e o projeto do governo em matéria de proteção social e deve orientar e coordenar as ações do governo dos parceiros de desenvolvimento e das ONGs que intervêm no sector uma das prioridades do governo para os próximos anos é reforçar os mecanismos de proteção social existentes porque o governo considera que a proteção das populações é essencial para potenciar o capital humano e avançar no caminho da justiça e a equidade social nos próximos anos temos o objetivo de reforçar os mecanismos de proteção social existentes no nosso país maximizar os seus efeitos e eventualmente ampliar a cobertura dos programas mais eficazes A formação de três dias está a ser ministrada por consultores moçambicanos A violência doméstica A violência doméstica é um crime público denuncie A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos denuncie A violência doméstica faz muita gente sofrer vamos todos juntos combatê-la utiliza o diálogo no seio familiar não resolva conflitos com a agressão dê o primeiro passo contacte as autoridades policiais solicite informação e apoio jurídico acredite em si é possível recomeçar uma vida sem violência dê a si e aos seus filhos uma oportunidade de serem felizes Por isso se for vítima de violência doméstica deve-se dirigir à Polícia Nacional ao Hospital ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica ou ao Ministério Público denuncie dê o primeiro passo É muito obrigada por nos terem acompanhado nós voltamos amanhã Boa noite A violência doméstica é um crime público denuncie A violência doméstica é uma violação dos direitos humanos denuncie A violência doméstica faz muita gente sofrer vamos todos juntos combatê-la Utilize o diálogo no seio familiar não resolva conflitos com a agressão Dê o primeiro passo contacte as autoridades policiais solicite informação e apoio jurídico Acredite em si é possível recomeçar uma vida sem violência Dê a si e aos seus filhos uma oportunidade de serem felizes Por isso se for vítima de violência doméstica deve-se dirigir à Polícia Nacional ao Hospital ao Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica ou ao Ministério Público denuncie dê o primeiro passo Dê o fim minha violência o que é fevereiro em que foi que os estudios eем todo dia durante o espaço em que eu usassem para não ativar o elas realmente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto